Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo bem galerinha, voltamos com mais um vídeo e hoje vamos jogar Sonic Dash 2! O Sonic Boom! Gente, jogo muito bacana, aventura incrível demais! Vamos lá, temos aqui nossa... Qual é o nome dessa bonequinha, Ju? Eu esqueci o nome dela, gente, é muito legal o nome dela, mas eu acabei esquecendo, deixa muito linda ela, gente, você vai com ela ou com o Sonic, Ju? Eu vou com ela! Então vamos lá, vamos correr galerinha! Olha o nosso boyzão, né? Ele tá rindo na nossa cara! No Sonic Dash 1 a gente venceu ele várias vezes, né gente? Várias vezes! Agora vamos ver se a gente encontra ele por aqui, gente! É! Olha que essas criaturas a gente pode derrotar todas, menos a bomba, gente, aquela bomba se a gente explodir ela, a gente explode junto também, gente, que é uma bomba! Agora as criaturas podemos destruir todas, ó! Que são robôs também! Então tive um esperto de caranguejo, que é bonito, né? Esses bichinhos aí! É! Estamos na floresta! Gente, esse gráfico desse jogo é incrível, muito bonito mesmo! Olha, gente, é essa bomba aí que eu falei que não pode explodir ela! É! A gente pode até tentar, mas explodirmos juntos também, né, Ju? É! Vamos escolher a nossa queridinha! É a Amy! Amy! É a Amy! Agora eu vi o nome dela ali, gente! Amy! Bonitinha! Nome fofo também! Destraia essas velhas mal! Eita, já mudou o cenário, gente, vocês perceberam? Cenário bonito! Já foi meio difícil já, eita, nós já perdemos a primeira, gente! Deixa eu ver, mas fizemos uns pontinhos até legais, gente! E o importante é guardar essas coisas aqui, ó! Essas vidas, pra gente, quando estiver numa fase mais alta! A gente ficou em décimo segundo lugar! Deixa eu ver se eu consigo fazer um recorde melhor do que a Ju, deixa eu coletar isso aqui! Cadê, gente, próximo, correr! Correr! Deixa eu ver se dá pra mim escolher, mas eu vou com ela de novo, eu escolhi o Sonic, mas na próxima eu escolho o Sonic! Vamos aí, galerinha! Concentração, gente! Eita, pai! Eu escolhi duas moedas! Concentração! Olha que show! Meu Deus! Ai, pegou! Ainda pegou, Ju! Ai, meu Deus! E não foi o controle pro lado que eu queria ir! Ai, que pena! O controle bucou, gente! Correr mais uma vez, galerinha! Vamos lá! Escolheu a M de novo! Nóis! Lembrando que tem evento, gente! Daqui a pouco a gente vai fazer um evento, um evento novo que apareceu aqui, pra gente ver o que é que ganha nele! Né, Ju? É! É! Vamos lá! Vamos lá na caverna aqui, vou escolher o Sonic, gente! Vou escolher o Sonic! É o Sonic! O Sonic! Vamos lá! Seguindo na selva de biéria, eu vou te enviar! Eita! Deixa eu pegar a moeda aqui, não vou cair! A moeda, a moeda, a moeda! Ui! O escudo! Ai, o escudo me salvou, gente! O escudo! Ai, não! Ai, os bichos! Não dá pra pular os bichos! Bom, eu não vou usar as três que eu tenho, as três vidas, pra gente estar numa posição melhor, gente! É! Eu achei esse Sonic 2, o Sonic Dash 2, eu achei ele mais difícil do que o 1, gente! Eu achei ele bem difícil mesmo! Olha! Conseguimos uma garotinha! Será que conseguimos desbloquear ela? Ah, tem que comprar! É um evento! É um evento! Vamos jogar mais um ou pra gente jogar o evento? Vamos! Gente, essas bolinhas azuis aí, quando você pega bastante, você consegue liberar o poder! É muito incrível! É! Bom, todo! Vamos entrar! É a floresta essa parte aí? É! M ou Sonic? Vai com a M ou Sonic? M! M tem um martelo, gente! É o martelão dela! É só... É... Você vai ver o martelo dela quando o poder estiver pronto! Tá quase lá o poder! É muito obstáculo, gente! Se você errar o Puringon Hill, você não consegue pular o tempo! Olha o poder, olha o poder, olha o poder! É o martelão dela! Olha o martelão, vocês viram, gente? Vamos para esse cano! Eita, as montanhas! E montanhas! Vamos para as montanhas, gente! Agora eu vou escolher o Sonic, né? Vai com o Sonic! Vou escolher o Sonic! Olha que bonito, gente! Olha esse cenário! Meu Deus, é muito lindo, né, Diú? É! Muito perfeito! Nossa, eita! Esse mapa é muito difícil! Usa um revive! Um revive! Isso, um revive! Um, dois, três... Tchá! Cortei na hora errada! É porque está ficando muito difícil para frente, entendeu? É muito difícil essa parte aí, gente! Olha aí! Eita! Fui! Fui! É muito... Nossa, passou na... Ai! Nem sei como é que ela passou! Uma motita! Olha aí, gente! Essa parte aí! Nossa, fica muito difícil, gente! Você viu uma motinha passou! Nossa! Essa parte é muito difícil! Vamos mostrar os eventos aqui? Vamos! Tem um evento para fazer, gente! Um presentinho! Aqui, ó! Vamos usar um evento para fazer! Tchê! Ovo mexido! Será que dá para a gente fazer essa? É... Com um ticket! Vamos lá! Vamos usar um ticket para jogar... Esse evento, gente! O nome do evento é ovo mexido! Nossa! Vamos lá! Sem nada, agora é só lutar com esse boys aí, ó! Vai daqui, bicho feio! Eita, nós! Tem que pular quando é três! Eita! Pula! Nossa! Cai de repente! Eu pensei que ia passar por baixo! Pula! Desce! É, por baixo! Esturando! Baixa! Ah! Esse azulzinho é para jogar nele, né? Quando for vermelho... Quando for vermelho é por cima! Olha! Isso aí é por cima! Agora... Eita! Jogou nele! Joguei! Deixou! Dá para jogar também esse aí! Eita! Deixou forte, gente! Jogou nele! Ai, louco! Ah! Pula, pula! Eu não estou conseguindo pular! Pelo amor de Deus! Ah! Tem que pegar uma moeda! Está zero de moeda! Isso! Joga! Olha para isso, gente! Ah! Nossa! Que evento difícil! Ah, meu pequeno! Sai daqui! A minha azul... Ah! Meu Deus do céu do céu! O que é isso, gente? Olha que show! Ah! Chuta, chuta, chuta! O que é isso, gente? Nossa! Nossa, estamos sem revive! Isso foi boa! Nossa, gente! É evento show! Será que dá para ir de novo? Dá! Nossa, Deus do céu! A gente tem que acertar ele 500 vezes, gente! Nossa, senhora! Vamos lá! É impossível acertar 500 vezes em uma única corrida, gente! Vai lá! Ah, 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 é? Ah, ah, ah! Pega a bolita! Ah, 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 ah! Aí, ó! Ai, meu Deus! Já pegou! Eu... Oxi! Vai! Pate! Nem acertou! Vamos usar o controle, gente! Perdi o controle! Ai, meu Deus! Chuta! Ai, meu Deus! Vamos lá! Aí, ó! Chuta! Ai, se não chutar, ela bate, né? Chuta! Mais bichinhos, bichinhos! Chuta, chuta, chuta! Chuta para lá! Ah, acho que... Para o meio! De novo! Tá! Gente, eu tenho que acertar ele 500 vezes, gente! Não é duas, três vezes, não! É 500 vezes! Ah! Cuidado, pai! Ai, saiu! Nossa, ele chutou a bola no meio do nada ali, você viu? Chuta! Você não está vendo para onde você acertar ele! Não estou, não estou! Nossa, gente! Será que vai contar as vezes que eu acertei nessa com as vezes que a Ju acertou? Eu acho que sim! Tomara que conte! Porque 500 vezes em uma única partida só é difícil demais, gente! Pelo amor de Deus! Deixa eu ver! Contou! Contou, não contou? Contou! Rapaz, chegamos a 4% só disso de 500! Eita, nós! Eventos difíceis demais, gente! Bora lá! Tem o poder forte aqui também, pai! A barrinha, tá vendo? Aham! Obrigado, viu, bicho! Valeu! Me ajudou demais! Olha, ele está soltando só a bola vermelha, espertinho! Ele jogou uma também aqui sem querer! Ah, não foi! Pega a moeda que está sem moeda! Ai, não foi! Como que não foi? Não! Ai, bateu! Gente, será que está contando? Vamos olhar de novo lá a barrinha de você que está subindo! Está subindo! Está subindo, gente! Pelo menos isso! A gente perde, mas o que a gente conseguiu vai ficando, né? É! Eita, nós vamos de novo! Até nós tivermos um ticket aqui! Vamos de novo, gente! Para hoje a gente... Talvez não dê para a gente derrotar ele nesse vídeo, mas no próximo vídeo a gente já consegue, né, de hoje? O vídeo fica muito grande! Uma bola para lá! Vai! Vai! Uma bola especial! Chuta! Ah, eu passei direto! É que tem uns obstáculos! Chuta! Eita, fez bem na hora! Ai, meu Deus! Bati na bomba! Ai, meu Deus! Essas são as pesadas! Ai, meu Deus! O que você fez? O laser? Chuta! 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 Ai, perdi essa da Lidio! Perdi essa também! Muitos obstáculos! Não dá para me concentrar! Ai, bateu na bomba! Ai, bateu na bomba! Ai! Que bom! Nossa! Deixa eu ver quantos pontos você fez! Estamos chegando no 2 ainda, gente! Se acertar 500 vezes nesse bicho é muito difícil! Vamos lá! Deixa eu ver se eu consigo! Fica só dando risada na cara da gente, né? Chuta! Para você! Estou acertando bem nele! Agora não fui! Estou acertando bem nele! Gente, Sonic é muito bacana Acho que no vídeo de hoje a gente não consegue derrotar ele Porque o vídeo vai ficar muito grande, né, Jun? Mas no próximo vídeo vamos derrotar Porque a gente já tá chegando na segunda No próximo vídeo vamos se concentrar só em derrotar esse boss, tá bom? Mas vamos jogar mais um pra encerrar o vídeo de hoje? Vamos Vamos lá Ah, não temos mais Ticket Não temos mais Ticket Então a gente tem que conseguir Temos que jogar pra conseguir mais Ticket, gente, tá bom? Próximo vídeo vamos derrotar esse boizão aqui Com certeza, gente, tá bom? Gostou do Sonic Dash? Boom Deixa aquele super like Comenta aí Se inscreve no canal Que temos vídeos todos os dias Então, gente, foi isso Espero ter gostado do vídeo Tchau, tchau Até o próximo vídeo